bom oi meu nome é bia eu vou esse vídeo é pra mostrar um pouco da casa que a gente está alugando aqui em indiana essa é a vizinhança tem um cara cortando grama ali e essa é a casa o carro na garagem um verão chegar mais perto tem como entrar pela garagem mas a gente vai entrar pela entrada principal vira que aqui 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 welcome e desculpa ana não percebi sala de jantar ali é uma sala de tv opa vou ligar aqui de novo a luz aqui é a cozinha ana cozinha isso aqui é uma outra sala de tv que tem relógio agora aqui fora tipo de um jardim pesado morri também é tudo nossa casa ó aqui essa mesinha ali já é a casa do vizinho não tem cerca não tem nada bom tem essa cerca mas não é muita coisa ali também tem mais vizinho vamos entrar de novo oi meu deus tem vários bichos aqui oi peraí só um minuto posso já voltar só um minuto aqui é um lavabo que a gente tem nossa eu tô péssima não vou filmar o espelho aqui é a garagem com nosso carro tudo muito americano ah tá esse negócio aqui fecha com um controle só e a portinha bom agora a gente vai subir um pouco aqui escadaria não quero cair mas aqui é o escritório ainda não tem mobília mas logo vai ter esse aqui é um quartinho que eu dormi com a bebel na primeira noite mas eu acho que vai ser da ana de alguma visita ela tem um armário ó é bom ó cheio de coisa não posso forçar muito que é coisa da bebel esse aqui é o meu quarto lindo de viver meus ursinhos também tem um armário já fiz minha mala meu armário é bom também tá bom agora tem um banheiro aqui que a gente usa eu a bebel, a Ana, a opa alguma visita pronto mãe? não, foi eu pode entrar? tá 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 Obrigado.